Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Finalmente eu tenho minha filha em casa. Ainda não posso acreditar, Gonçalo. Sonhos se realizam. Não sabe quanto tempo eu sonhei com esse momento. E olha, eu juro que eu não vou deixar você escapar nunca mais. Nunca. Mas o destino... 10, 11... Guarda uma surpresa. Doutora, tá se sentindo mal? Que poderá destruí-los. Isso é que eu chamo de sorte. Nesta terça, seis e meia da tarde. Quando me apaixono. Tchau.